Candombá, candombá Aí esse aqui é o candombá Essa aqui é a tocha do garimpeiro Toda cheia de combustível Isso tudo é combustível Ela é diferente da canela dema Porque ela armazena o combustível para baixo Aí se você está em alguma emergência E precisar de fogo Quebra isso aqui, coloca fogo aqui E é uma tocha, dá para andar uns 2km com ele aceso A diferença dele para a canela dema Você falou que é o tronquinho A canela dema, as escamas são para cima O candombá são sempre para baixo Sentido para baixo E essa ceivinha também É um repelente natural também Se a pessoa está no mato, muito mosquito Muita coisa, isso aqui também Coloca nas fontes Que corre com os mosquitos Que bacana Essa aqui é a outra Essa já é a canela dema Essa aí tem a facilidade de pegar o fogo Essa aí é para acender fogo também Que é a canela dema Tudo inflamável, né? Tanta canela dema Candombá Tudo combustível, é Candombá e canela dema Canela dema Só que a canela dema não tem como você usar como uma tocha E o candombá já tem Porque o tronco dele armazena combustível Ah, entendi Ele vai queimando aos poucos, né? Ele vai queimando aos poucos, né? Por causa do jeito que ele guarda o combustível Entendi A canela dema já é uma palha bem seca Não contém combustível Que interessante, hein? É